e fala galera como vocês estão tudo belezinha tranquilinho André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal sejam todos muito bem-vindos aí galera hoje é o seguinte a gente vai falar aqui do um player da taramps certo e vamos falar aí do preço dele quem adquiriu aí galera de vocês comprou por quanto pagou quanto no início o primeiro anúncio que eu vi tem um vídeo aí que eu já deixei aí falando o preço quando lançou 999 aí aí a distribuidora que tava vendendo falou comigo não tá errado o preço não é isso tudo não aí colocaram lá acho que 699 700 e pouco e eu venho acompanhando o preço galera vem acompanhando e aqui já caiu bastante tá hoje eu dei uma olhada e achei de até de 477 vou deixar o print aí para vocês tá então quer dizer caiu bastante quando é lançamento tá todo mundo eu fórico querendo comprar para ver curioso né aquela ansiedade para ver lógico que o preço é mais alto e depois vai decaindo então agora eu já tô achando que ele já tá num preço justo né 477 reais que eu achei preto grátis né eu não sei se a tendência é abaixar mais eu não sei como foi a saída dele tá eu até hoje não instalei nenhum aqui na loja tá não comprei para vender porque achei o valor caro né agora já tá caindo o mercado lá vai melhorando e aqui vamos ver se eu animo se eu não animo ainda tô desanimado tá aí você paga aí com os impostos a gente tem que gerar nota fiscal e tudo comprar no distribuidor você vai pagar aí mais caro do que na internet e para venda na loja tem que ter lucro né senão não adianta então mas já caiu bem o preço preço você que comprou deixa aí nos comentários quanto você pagou e outra que que você achou do player o player é bom tem várias opções pelo que eu li o manual dele lá na no site da taramps eu achei ele o player as funções simples né ele já tem equalizadores pré-definidos não tem um equalizador para você customizar do jeito que você quer e achei ele basicão ali na frente a vantagem é que ele é um um player Bluetooth USB já tem o controle longa distância embutido e é 400 watts RMS né essa é a vantagem para quem quer um sisteminha aí né colocar quatro palantes de porta mais um subwoofer e não ter que passar fios para módulo é já embutido tudo ali no cofre do painel é uma boa opção mas tem que ver a qualidade sonora né vamos ver se eu ponho algum para fazer algum teste tô pensando ainda vou ver se o preço cai mais um pouco beleza galera então tá aí mais um vídeozão para falar com vocês que o preço tá caindo ajudar vocês também aí tá procurando né achei de 477 como eu falei tá um preço justo eu acho beleza mais um vídeozão espero que vocês tenham gostado se gostou já tá ligado daquela moral deixa aquele like aí para gente se inscreva no canal e valeu tamo junto de mais aquele abraço e aí e aí